Hoje é dia de movimentação aqui no Campus Natal Central do IFRN. Os alunos dos cursos superiores, tecnológico e licenciatura estão realizando seu grande sonho, enfim, se formando. Esse é um dos momentos mais esperados, a entrada dos formandos. O que durante anos foi um sonho, hoje está se tornando realidade. Leonardo de Sousa Alves. É um momento único, um momento que todo mundo almeja se formar, pegar o seu diploma e ir para o mercado de trabalho. E é um momento emocionante também, que você tem todos os seus familiares aqui presenciando isso, seus amigos, todos lhe prestigiando, contribuindo com essa conquista. E, enfim, é um momento muito feliz, muito gratificante para todo e qualquer aluno aqui no Instituto Federal, que, como aqueles que falaram lá à frente disso, é uma segunda casa para a gente. E eu concordo com isso. Todo o caminho percorrido até aqui só se tornou possível graças a pessoas que apoiaram nossas escolhas e também sonharam com o dia de hoje. Como todo ritual, é uma etapa importante a ser cumprida. É uma etapa que você deixa de ser aluno, onde passa a ser um profissional reconhecido e autorgado pelo governo brasileiro. Na verdade, a sociedade é quem tem que se alegrar com isso tudo, né? Porque nessa noite nós conseguimos colocar no mercado de trabalho 75 profissionais. Professores, tecnólogos dos mais diversos cursos da instituição e profissionais capacitados. Então a gente entende que isso acaba sendo um diferencial na sociedade. A cerimônia terminou, mas para os 75 jovens que hoje receberam o seu diploma, o futuro está só começando. E o reflexo? O fruto do que foi plantado aqui vai começar a florescer. O fruto do que foi plantado aqui vai começar a florescer.